Fernanda tá aqui comigo, Tavares ali, nutricionista. A gente já falou um pouquinho mal, né, do macarrão instantâneo, mas é a realidade. Mas vendo assim uma receitinha como você viu agora com ovinho, omeletinho, queijinho, tomatinho, melhora um pouquinho? Melhora, né? A gente tem ali alimento de verdade, né? Então o ovo, o tomate, o queijo, então a gente já tem uma proporção de nutrientes melhor, né? E aí dá aquela equilibrada, né? Exatamente. Dá aquela balanceada. Tem que tá melhorar um pouco, né? Isso. O que a gente vai melhorar agora é aquele bendito pozinho, né, do macarrão instantâneo, que é o que dizem que tem mais sódio, que faz mal pra saúde, né, Fê? Isso. A gente consegue fazer uma misturinha com algumas ervas naturais e importantes pro nosso organismo. Então, você vai ensinar pra gente? Com certeza. Vamos lá. Antes, deixa eu só mostrar aqui, que tem o pessoal que tá mandando, ó, recado. Olá, Mira, é a Nayara de Rio Preta. Ela tá perguntando se miolo engorda. Engorda. Engorda? Engorda porque a gente... Engorda é bom. Nós temos a associação, Mira, dos carboidratos e da gordura num único alimento, né? Então, isso acaba proporcionando gordurinhas a mais. Viu, Nayara? Sem sombra de dúvidas. Mira, boa tarde. Eu sou a Marineide de Aracatuba. Adoro fazer miojo com ovo frito. Marineide. Com ovo frito. É de lascar, hein? Boa tarde, Mira. Eu sou a Rejane de Macedônia. Depois que eu preparo meu miojo, gosto de colocar um pouco de farinha temperada. Fica muito bom. Nem curto, não. Vai ficar mole. Desculando, viu? Ai, não. A Jaqueline, gente. Ah, não. A Jaqueline, de Rio Preto. Eu incremento o meu com caldo de feijão e ovo batido. Vai virar uma sopinha. Sopinha. Virou o macarrãozinho da sopinha, né? Ai, não. Não. A Jaqueline. O meu eu gosto de azeite, queijinho ralado e no máximo atum. Só isso light, né? Sim. Já fica melhor também, né? Vai. Essas combinações. Não é? Gente, a Fernanda já trouxe o pozinho pronto aqui. Só pra você ter uma ideia da texturinha dele, ó. Fica bem realmente igual o que vem no saquinho. Bem fininho. E vamos começar por onde? Mira, na verdade, aqui a gente processou, né? No liquidificador ou no mixer. Na verdade, você pode escolher os ingredientes que você tem, ou que você gosta, ou que você prefere. O bacana é que aqui a gente consegue proporcionar sabor, né? Intensificar. Porque isso que é o prazer, né? Isso que nos leva a comer, né? Então, e o mais gostoso é que a gente consegue embutir o nutricional, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o açafrão da terra, né? Que a gente chama de superfood, que são superalimentos, né? É um antioxidante, é anti-câncer, né? Então, protege o nosso organismo. Posso ir misturando aqui? Pode, pode ir colocando. Pode pôr tudo ou põe uma mulherzinha? Pode pôr tudo. Pode pôr tudo. Então, o que é açafrão? Açafrão. Já foi. Aqui nós temos a páprica, que é da mesma família. Também tem ação antioxidante, né? Senti-se o cheirinho que tá aqui, gente. E o gostoso é o paladar mesmo, né? De cada um. Aí, aqui a gente tem o alecrim. 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 Alecrim adorado. Ó. Delícia. Pode pôr tudo também? Pode pôr, pode pôr. Sempre na mesma proporção, eu gosto de fazer. A pimenta, a gente não precisa acrescentar, por quê? Aqui ela tá na versão semente, mas é legal a gente colocar naquele moedor e aí sim acrescentá-la na mistura. A pimentinha do reino. Aqui, aquele tradicional chimichurri, que é um temperinho maravilhoso pra carnes, inclusive, tá? Pra franguinho. É sensacional, tá? Pode pôr. Então, a gente pode pôr também. Adoro, chimichurri. Nossa, que cheiro bom. O orégano. 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 Eu plantei um pezinho de orégano, é a cor mais linda do mundo. Não é? Gente, que gracinha. E as ervas, eu falo que isso aqui é vida, né? É fonte de vida. E sal. E sal. Sal não vamos pôr tudo, né, gente? A gente pode pôr sempre na mesma proporção. Então, uma colher de cada. Uma colher de cada. A gente segue sempre na mesma proporção. Se quiser deixar desta forma, colocar num moedor, por exemplo, dá certo. Se quiser processar pra ficar na consistência de pó, como a gente trouxe ali, também dá certo. Isso aqui pra usar em cima da pipoca. Então, a gente faz a pipoca na panela e joga por cima. Fica maravilhoso. Pra legumes, pra carnes. E aí, a gente pode usar em tudo. E é isso que você falou. Aqui, você deu algumas ideias de alguns mais importantes, né? Mas eu posso mudar isso de acordo com os temperos que eu gostar em casa. A gente tem uma diversidade grande, né? Então, hoje a gente consegue comprar em lojas de produtos a granel, né? E aí, dá pra fazer várias combinações sem enjoar, né? Exatamente. Que é o interessante. Muito bem. Fê, eu adorei. Adorei. E vou fazer depois de pó. Ótimo. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Fica aqui pra você acompanhar a gente fazer a raspeirinha, tá? Mas a gente, então, pode comer o miojinho uma vez por mês. Isso. Eventualmente. 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 Você sabe o que é isso, né? Eventualmente. Eventual. Muito bem. Obrigada, Fê. Valeu.